E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida E lá do alto, minha vó me assiste, torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima, minha vó me inspira, meu pai me ensina a ser um homem na vida Você acabou de chegar aqui, ó, ele tá realizando um sonho, mano Tá batendo contigo, falei, aí, velho, olha aí, velho Tem que matar ele, velho Senão você vai ficar com fome de chorão Senão o moleque Arron fala, ó, chorão Chora não Amassa esse carro, não, manda seu melhor DRIZI vs NA DRIZI começa, acerta o Gerardo, a mão pra cima Vai família, a satisfação já é Toda vez a honra colar aí, veja, geral daquele, né E aí, qual que é o grito, bora? Tô muito clássico, hein? Vem, um, dois, quero, vou matar ele! Quero, vou matar ele! Quero, vou matar ele! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Quero, vou matar ele! Quero, vou matar ele! Quero, vou matar ele! Vem, vem, vem! Ei, men, ó, é muito foda quando isso acontece Sabe que agora pra você ganhar de mim é só se ajoelhar e fazer prece Por favor, olha pra mim e para de chorar Porque eu quero só fazer rima, não quero ter problema com o 1% pela Essa bitch bater não tá ligado, meu parceiro, que agora você vai pra puta que pariu Você não sorriu, um banho que te lampeu, vou separar isso na minha frente, o filho do Raul Gil Se por essa batalha vai bater igual foi, ó, prosseguei na moral Para de chorar, senão você vai ser a ceia do Natal Eu vou cortar, qual que foi, mano, tá prendendo agora essa rima bem louca Se você ficar aqui de joelho, colocar uma maçã em minha boca Olha pra você ver, eu sei que é muito foda E não é o da tela, esse mano aqui é muito foda Mas ele parece o porquinho da telescena Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata eu vou te matar, você foi pro nacional, eu tento ganhar Mas você encontrou o César, você tá ligado Você é só mais um cachorrinho que vai perder pra mim seu arrombado É o Drizzy, ele é um convidado, eu não posso aceitar, o menorzinho, o maior pequenininho, vai bater em você? Só isso, só isso, mano. Ele é um cara de poucas palavras, certo, Marília? Vamos lá, quebrada! Barulho para cima de... Drizzy! LA! 1 a 0 LA, certo, mano! Aguenta coração, meu mano! Segura a ação! Mata esse cara! 1 a 0! 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 Eu vou falar, nesse procedeu onde eu vou ir, vou ganhar, não vou perder igual você! No procedeu, você veio com 90, achou que ia ganhar, mas você viu, eu vou perder! E agora, tá ligado? Agora, nesse procedeu, 90 tá aqui, e ele também vai bater em você! Por quê? Essa que é a parada! Eu vou ganhar de você, vou pegar ele na segunda e vou também dar porrada! 1 a 0! 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 Aí, o menor é bravo, tá ligado? O menor é bravo, pô! Co Bang! É shooter! Você joga pra ver ele! Coca o rap aí! Coca do rap! Coca do rap! Coca do rap! Aí! Vem! 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 Vai bater em você! Quê é isso que ele fez? Desculpa a caixa, mas hoje eu vou matar papas, sudinho da caixa Brava pra caralho, que que é isso? Tá ligado meu parceiro que eu não vou mentir Ali Dragon Ball, eu sou o Goku É, você vai mentir? Galera, que que é isso? Meu parceiro agora você não é cru Quando eu cheguei você tava chorando Ficou vermelho, eu achei que era o costume de uma de bu Puta pra caralho, tá ligado meu parceiro que agora você fudeu Filho do fustão Falou com medo Tá parado, parado, tô na verdade Que que é isso, oh caralho Depois falou do sexto agora, sua casa vai pro Paraguai Olha pra cê ver, meu mano Olha agora como é que cê vê Penteou seu cabelo, não penteou seu cabelo Era o seu sonho, hoje eu vou virar seu pesadelo E aí, mano, que começa isso aí? Ele já começa Só quem quer ver terceiro round muito louco Joga a mão pro alto Vamo lá Rooouh, rota, rojo, rojo, rojo Opção tem um加 pesado da Trebo' Mas se a canja tá queijando desse jeito Já tá pensando na janta com a picada Qual foi? Você é moço? Você falou fio porque não tem um pescoço Você começou a me imitar, não proceder É muito melhor você me imitar Porque você tem uma chance de ganhar Jimmy Seu otário, não proceder Proceder, não pode crer Que que é isso? Em plena é uma puberdade Parece que o Talvinha Cançou a obesidade Proceder, não pode crer Proceder, não pode crer Eu pareço com o Talvinha Agora não proceder Então de novo o Davi vai te bater Cê falou do Mad Lu Lá da série do Goku Por isso que condominam Cê tá ali, cês toma no cu Deixa de ser feio Esse bagulho agora não é Boku Mandando eu tomar no cu Ó que coisa louca Vai chegar em casa E vai ter pimentinha na sua boca Proceder Que pimentinha na minha boca Agora não proceder Tem pimentar no seu cu Cê tem fogo no rabo Não proceder Tá ligado Agora cê já perde o meu improvisado Improvisado e você é um arrombado Nem ia rimar Sabe por que na Antártica Você parece até aquele desenbec Adgas Palmas nessa batalha Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Barulho para cima Geli Iorra Drizzy Drizzy, próxima fase Palmas pra ele Aí quebrada Vamo lá Não passou mal Passou no Visão Quantos vão tá quando cê precisa São poucos querendo sua melhoria mano É dia de jogo eu vou profilar Já pensei em desistir, confesse Mas não juro nada dando certo Não Mesmo na pior Dei o meu melhor Fique na minha, fique quer Yeah Fique na minha